Difícil. Olha, eu já tô dentro do hospital, não vai demorar muito não, né? Não. Depende da sua habilidade. Nossa, a minha habilidade... Sabe o que é engraçado, bô? Oi. Aham. É que ele, assim, foda-se se tá tendo algum assunto aqui, alguma coisa, né? Ele já chega com o pé na porta e foda-se, né? É, pô, educação, educação, às vezes é de berço, Jimmy. Eu entendo sua revolta, eu entendo sua revolta, sua paixão agora pertence a outro. Viu? Ó o ciúme, ó o silêncio do ciúme. Ô, Jimmy, primeiramente, Jimmy, eu queria que você tomasse na caçapa do seu cu, beleza? Que é isso, rapaz? Ó o silêncio. Ele tá puto comigo por causa de uma parada aí, ele ficou puto de verdade, velho. É, o cara me chamou da CMzinho, que filha da puta? Foi aquele dia que ele viu, foi aquele dia que ele viu, foi aquele dia que ele tava com sua foto no Windows? Não, velho, eu mandei um áudio pra ele, falou um negócio, não, aí mandei o CMzinho, você viu isso daqui? Vai se fuder, meu irmão, porra de SMzinho, já no baixo do Zanfa, me largando agora você com essa onda, rapaz. Tá conversa da porra, tá conversa... Bahia! Conversa do caralho, toma no cu. Vou voltar aqui, porque o porra não tá conversando comigo, peraí. Vamos lá, vamos lá.